E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula da Microbiologia Médica. Se você tiver ajudado de alguma forma, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Hoje vamos ver uma bactéria, a bactéria Salmonella. Então vamos ao que interessa. O que seria essa bactéria Salmonella? Ela, como suas características gerais, podem ser classificadas como gram-negativas. Além disso, elas são anaeróbias facultativas. Outro ponto importante é que elas são catalase positiva e oxidase negativa. Além disso, elas também apresentam outras características que outras bactérias também possuem, como o pilissexual, para troca do material genético. Também apresentam fíndrias, que podem auxiliar ali na adesão a outras células. Outro ponto importante é que ela também apresenta certa resistência frente aos ácidos biliares, já que ela é uma enterobactéria, uma das enterobactérias que podem causar grande dano ao ser humano. E, como já conhecemos, a famosa diarreia. Mas vamos ver isso mais à frente nessa aula. Além disso, elas também podem apresentar várias características que outras bactérias apresentam, comuns como os lipopolisacarídeos, que, como já vimos anteriormente, ela vai ativar o sistema imunológico, ou seja, a presença desse elemento lipoligosacarídeo na bactéria acaba por ativar o sistema imunológico e a liberação de citocinas, como o TNF-alpha, e, assim, desenvolver uma cascata que vai levar a uma inflamação. E quanto à sua epidemiologia, ela pode ser relacionada à habitação em vários tipos de seres vivos. Por exemplo, roedores, também o gado, e também algumas aves e o ser humano. No ser humano, ele pode se adaptar a esse meio do organismo e também pode habitar ali na bilis. Ou seja, na região biliar. E outro ponto muito importante é que ela é transmitida via fecal oral. Ou seja, você comer um alimento com fezes. Ou seja, que tinha essa bactéria presente nas fezes. Geralmente está presente em ovos. Pessoas que estão ali cozinhando, tal, tem aquele ovo sujo ali que você comprou no mercado, acaba por acidente caindo ali fragmentos dessa fezes, tudo contaminado. E, infelizmente, você vai ter uma diarreia. Como vamos ver à frente, essa bactéria pode se desenvolver de duas formas. Porém, vamos por partes. Então, ela se infecta por um alimento contaminado. Pode ser por ovo, como falei, ou também por carnes contaminadas. E como ocorre toda a patogenicidade dessa bactéria salmonela? Basicamente, você ingeriu, ela vai ali para o seu estômago, passa ao intestino delgado. Lá no intestino delgado, ele vai pelas microvilosidades e vai tentar ingressar nas células desse intestino, ali nas placas de Peyer. Também vai atuar sobre os enterocitos. E o que vai acontecer? Ele vai adentrar essa célula e vai liberar algumas toxinas. Esse é o problema. Liberou-se algumas substâncias, algumas proteínas tóxicas. Isso levará as células dessa região do hospedeiro a produzirem a prostraglandina. Essa prostraglandina, por si, irá aumentar a concentração de ANP cíclico. E, por si, a liberação de água. E aí vem a famosa fezes líquida, né? A tão conhecida, ó, diarreia. Quanto à enfermidade clínica promovida por essa salmonela, pode ser de dois tipos. A gastroenterite ou também uma febre entérica. Como seria, vamos falar primeiro, da gastroenterite. Você foi ali e comeu aquele alimento contaminado. Após, basicamente, sete ou até quarenta e oito horas, você começa a sentir aquele reboliço dentro de você. Não é dança, não. É um reboliço ali no seu abdômen, aqueles espasmos abdominais. Parece que tem uma criança chutando ali dentro. Aí, o que acontece? Começa a vir os sintomas. Começa enjoo, náuseas, vômito. Você bota tudo as tripas pra fora. Não literalmente, mas você vai vomitar muito. Você vai sentir mal-estar. Também pode aparecer diarreia ali com presença de sangue nas fezes. E é um quadro bem desagradável. Porém, aconselhava a pessoa a ingerir muita água pra ver se dá uma lavada e manda embora a bactéria. Porém, vai depender também da atuação do sistema imunológico. E essa enfermidade da gastroenterite por salmonela pode durar de três até sete dias. Pra ver como essa bactéria é bem complicada. Já a febre entérica vai estar relacionada ao mesmo processo. Porém, a pessoa ingeriu ali a água ou também o alimento contaminado. Ele vai passar pelo estômago ou lá no intestino delgado. Ele chega e essa bactéria vai adentrar. Vai tentar adentrar as células desse intestino. Ali, ele pode também, claramente, ingressar em um macrófago. E ali dentro desse macrófago se replicar. Após entrar e se replicar nesse macrófago, ele pode ser migrado lá para o fígado ou para o barço. E aí vem um grande problema porque aparecem os sintomas com febres, dores, mialgias e outros sintomas mais por causa dessa grande, desse grande proliferação dessa bactéria após a sua migração com a febre entérica. E essa febre entérica pode se alastrar aí por seus sintomas após a contaminação até os 14 dias. Pra você ver quão tempo essa bactéria pode durar dentro do organismo ou até um pouco mais. Então, pessoal, com isso a gente fez um pequeno resumo sobre a salmonela. Se você quiser ajudar aí de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar o nosso estudo. Valeu! Tchau! Tchau!